Vale Rural, oferecimento paulista, tradição de qualidade. A história criando o futuro do nosso lugar, chão é forte, terra encantada, que as águas vêm abençoar, a beleza de ser natural, esse é o Vale Rural. Bom dia, o Vale Rural está começando. No programa de hoje, uma reportagem especial sobre o folclore na região do Vale do Paraíba. Em Pindamonhangaba, um sistema racional para a criação de gado holandês. Os melhores momentos da festa do peão e torneio leiteiro em Natividade da Serra. Confira ainda os negócios dos leilões. No destaque, os fatos que marcaram o setor na semana que passou e na agenda rural, a programação para os próximos dias. A busca de uma produtividade leiteira com boas médias diárias por animal, está levando a fazenda Morragudo... A busca de um galpão, conta com um galpão, onde as vacas são mantidas constantemente no coxo. Para maior conforto dos animais, o local possui estrado com camas, sempre limpas e secas, e ventiladores ligados o tempo todo. O doutor Ida é o responsável veterinário da Comevap. Doutor, o que representa para a cooperativa esse sistema? Justamente nessa fazenda chamada Morragudo, que nós escolhemos, dentre muitas fazendas já encontramos certo padrão. Tanto na qualidade da produção, como na alto padrão do seu gado. À primeira vista, quando entramos, encontramos ventiladores, que estranham muita gente. Dizem, poxa vida, vai fazer frio. Entretanto, o gado é de raça holandesa, que vem de uma região fria. E por outro lado, tecnicamente, esse ventilador vem constantemente inovando o ar do ambiente, evitando aquelas poeiras, aquelas sujeitas que são levantadas. E outra coisa que nós encontramos é a parte da higiene. Assim que o gado faz sua necessidade, já imediatamente o retireiro está atento e recolhe. Quer dizer, tudo isso vem de facilitar, ou melhor dizendo, ajuda na produção leiteira, que encontra um ambiente já bastante higiênico, limpo, para que o super produto também seja ordenhado de uma maneira já limpa. O sistema da Morragudo é dividido em dois setores. Em um, as vacas paridas há algum tempo estão produzindo uma média de 31 quilos de leite por dia. E no outro, com mais vedação, ficam as vacas recém-paridas, que estão produzindo 45 quilos de média por dia. O veterinário Claudemir Carvalho é o responsável pela manutenção da fazenda. Claudemir, como é manter todo esse sistema? Olha, é um sistema simples para ser mantido. Infelizmente, é um sistema caro, não é para rebanho de baixa produção. Isso se justifica quando você tem um rebanho como esse, que é um rebanho show, de produção muito alta, porque o custo é alto, o custo de cama, tudo. Exige, não muitas pessoas, nós temos três funcionários, um trabalho constante para cuidar de toda a parte de manejo, inclusive manejo alimentar, colocar a ração na hora certa, feno na hora correta, sal, e a limpeza, manter a estrutura limpa. Mas todo esse trabalho é só em função do leite? Não. Essa qualidade de animais é em função do leite, em função de pista, nós temos um rebanho show, um rebanho praticamente todo importado, visando pista, produção e produção de embrião. No galpão, há também uma área de preparação de novilhas para exposição. Normalmente, elas são mantidas em piquetes, até os últimos 30 dias de gestação. Apesar da tradição leiteira do Vale do Paraíba, aqui também tem criador que optou pelo gado de corte e vem fazendo um ótimo trabalho. Há cinco anos, o empresário Oswaldo Guedes de Oliveira, de São Paulo, comprou uma fazenda de 670 hectares em Caçapava, junto com seu irmão Milton Guedes de Oliveira, e começou a criar gado de corte comum. Após as primeiras dificuldades, achando que a média de quatro anos para o abate exigida pelos animais era muito tempo, os donos da fazenda Dengosa decidiram trabalhar com o canchim, uma raça desenvolvida pela Embrapa em São Carlos. Sr. Oswaldo, por que o senhor optou por trabalhar com o gado de corte aqui no Vale do Paraíba? Eu fiz uma pesquisa aqui no Vale e vi que era uma região leiteira, então não queria ser mais um tirando o leite. E eu sei que o leite sempre está passando por várias dificuldades financeiras, então optei por um gado de corte. E nesse trabalho todo, como é que o senhor escolheu o canchim? Porque eu fiz uma experiência com o gado da região, e vi que demorava quatro anos para o abate. Então eu vi que não dava lucro. Então eu fui a Embrapa em São Carlos e especializar em gado canchim. E tive as melhores informações. E nesse período, me informaram quem eram os melhores criadores do Brasil, e eu fui cada um deles e comprei as melhores matrizes. As cabeceiras eu comprei e trouxe aqui para o Vale. E hoje estou tendo um bom resultado. Já mais informado sobre o negócio, Oswaldo tomou gosto pela atividade e não economizou nas instalações, cercando-se de cuidados para garantir o desenvolvimento dos animais. A alimentação é uma das maiores preocupações na fazenda de Ingosa. Hoje toda a alimentação dos animais é produzida aqui mesmo na fazenda. São 50 hectares plantados com milho, sorgo e aveia, aproveitando para isso inclusive áreas como essa, que já foi totalmente alagada. Quatro silos com capacidade para armazenar 300 toneladas cada um garantem a tranquilidade durante as estiagens. A recompensa desse trabalho, aos criadores que nem pensam em leite, são animais que aos dois anos pesam cerca de 800 quilos. A principal atividade da fazenda é a criação de touros para cruzamento industrial. Por ano, são comercializados em média 100 animais. O destino de quase todos é a região central do país, especialmente o estado de Goiás. O preço de um canchim puro é quase o dobro de um Nelore na mesma idade. Assessorado por poucos e bons funcionários, como seu divino, o administrador da fazenda, Oswaldo já planeja o próximo passo, uma boutique de carnes finas em São Paulo. E não se arrepende de sua escolha pelo gado de corte. A aceitação do canchim tem sido boa? Muito boa, excelente. E esse trabalho todo com o gado de corte, com a raça pura, tem valido a pena? Sem dúvida. O meu ideal era que a fazenda empatasse. Para mim tem um lazer aqui e não pôr dinheiro. Hoje a fazenda já está me dando lucro. Mais uma cultura de inverno está sendo introduzida nas vargens do Vale do Paraíba. Aqui em Tremembé, na fazenda Santo Antônio, As tradicionais culturas de inverno, Que seriam a batata e o feijão, Estão sendo substituídas por esta aqui, Que é a aveia preta. Pedro, por que você teve a iniciativa de mudar a sua cultura de inverno? É devido a política agrícola do governo, Que não estimula o agricultor hoje a plantar. Então eu busquei essa alternativa. Plantando aveia, Também em função da mão de obra, Hoje deficiente no Vale do Paraíba, Em funções das grandes indústrias que aqui existem, E buscando com isso, Alguma esperança de sobreviver na agricultura. Isso quer dizer então que a aveia preta é de fácil manejo? Sim, ela é de fácil manejo. Porém ainda em teste. A gente não tem previsão dela persistir. Mas numa primeira análise é bem melhor que as culturas anteriores. Sem dúvida. Bem melhor do que as outras. Com a eliminação do plantio de batata e feijão há seis anos, A família Crozariol vem ampliando a área plantada com aveia, Que hoje chega a 50 hectares. Toda a produção é enfardada, E destinada a criadores de gado de leite, E cavalos de raça. O Ricardo é um dos agrônomos da Casa de Agricultura de Tremembé, Que está orientando os agricultores nesse plantio. Ricardo, qual é a vantagem técnica de se plantar aveia? Olha, a aveia é uma cultura bastante rústica, E uma das vantagens é que ela, Dependendo da fertilidade do solo, Ela dispensa até a adubação de plantio. Tem um ciclo bastante curto, em torno de 60, 70 dias. E também a facilidade no manejo da cultura. Ela dispensa quase o uso de defensivos. Então, isso tem tornado bastante atraente a aveia. Aqui, nessa área de várzea, Também pelo fato da várzea ter uma, Essa umidade natural, Que possibilita o plantio no inverno, E que, com isso, consegue boas produtividades, Nessa cultura aqui no município de Tremembé. Festas, folguedos, danças e muita arte, Fazem parte do universo da cultura popular do Vale do Paraíba. Neste mês de agosto, Quando se comemora o folclore nacional, É bom destacar um pouco da riqueza do folclore regional. De jacaré e a bananal, Os dois pontos extremos do vale, Não faltam festas, Onde a atração principal, São a parte religiosa e o folclore. São Luís do Paraitinga e Cunha, Se destacam pela realização da festa do divino. Outras cidades, Celebram anualmente seus santos padroeiros. Essas festas, Não só apresentam as danças e folguedos, Como também ressaltam a culinária vale paraibana. Especialmente o afogado, Um cozido de carne, Servido gratuitamente ao povo. No dia a dia, Outros pratos fazem parte do cardápio regional. Em Caçapava, Há um recanto, Onde os tropeiros e o folclore, Têm seu espaço garantido. A Fundação Nacional do Tropeirismo, Aqui em Caçapava, Está aproveitando o mês do folclore, Para realizar uma exposição didática, Voltada principalmente, Para os estudantes de primeiro e segundo graus. A mostra, Instalada numa das casas antigas da entidade, Mostra detalhes, Como a casa do Saci Pererê, O despacho de umbanda, A mistificação religiosa, Roupas típicas, Utensílios agrícolas, Medicina popular, Brinquedos infantis, Bonecões de personagens populares, E um cantinho para uma demonstração de superstições e ditos populares. Aqui na nossa exposição, Nós temos muitas lendas, Superstições e ditados populares. Uma das superstições é a do espelho, E noite de trovoadas, Que deve ser coberto, Para que não caia na casa raios. Um ditado muito interessante e popular, É que, Para cavar o dado, Não se olha os dentes. E o outro, É que, Quem não quer ouvir barulho, Não carrega duas cumbucas. E as escolas, Associações classistas, Clubes de serviço, Agências de viagens e amigos, Que queiram conhecer os nossos trabalhos, Nós estamos à disposição, E as reservas podem ser feitas, Através do telefone, 521773, DDD 0122, Caçapava. Em Taubaté, A Rua Imaculada é conhecida internacionalmente, Como a Rua dos Figureiros. Ali, Famílias inteiras se dedicam à arte, De fazer figuras em barro queimado, E pintadas à mão. Essas figuras, Quase sempre representam cenas da região. As irmãs Edith, Luísa e Cândida, São as figureiras mais famosas da rua. Foi por iniciativa de Luísa, Que em 1960, Aconteceu a primeira festa do folclore na cidade. A festa deste ano, Começa hoje, E vai até o próximo domingo. A arte das figuras é passada de geração para geração, Desde 1888, Quando Conceição Frutuoso, A primeira figureira, Começou a trabalhar com o barro. A dona Edith é figureira há quase 60 anos, Uma arte que ela começou a desenvolver desde os 9 aninhos. Dona Edith, Como é que essa arte se espalhou aqui pela região? Assim, o professor Rossini, Comprava as peças, Foi expor no museu. E depois, Assim, Foi que ele foi fazendo as propagandas, E foi levando as peças para longe, E foi quando as pessoas, Começaram a vir de todo o estado, Para comprar as peças. E de onde vem os compradores? Não é só do estado mais, Não é isso? Agora vem do exterior também. Vem da Bélgica, Vem da França, Espanha, Japão. A arte das figureiras de Taubaté, Então já se espalhou pelo mundo? É, Por toda parte do mundo. Do Rio, Uma vez o professor Rossini chegou aqui, E disse, Tem vindo gente do Rio aqui, Para comprar peças? Aí nós falamos que não. Aí ele falou assim, Então aguarde que breve virá. E assim foi. Recentemente, Os figureiros ganharam um espaço, Para exposições permanentes, Ou para modelar as figuras. A nova geração, Quer mudar o conceito de artesanato, Atribuído ao seu trabalho. E reafirmá-lo como arte decorativa. Josi, A construção da casa das figureiras, Melhorou a comercialização dos trabalhos? Ah, Melhorou muito. Porque antigamente, O pessoal vinha na casa de um, Na casa de outro, E sempre um ficava, Sem apresentar o trabalho, né? Agora aqui não. Aqui todos participam, As peças de todos estão expostas, Então ficou bem melhor mesmo. Para os novos figureiros, Porque os outros são famosos, Não precisa de tanta propaganda. E já existe alguma preocupação, Com a profissionalização dos figureiros? Ah, sim. Agora, Os novos figureiros, Estão dando aula aqui, Para as crianças, E para os adultos. E, Os mais velhos, Inclusive, Já recolhem até o NPS, Para a casa de aposentadoria. Aí, Estão se aposentando, Como figureiros. São iniciativas, Como essa, Que colaboram, Para garantir, A continuidade das artes populares, E do nosso folclore, Para não permitir, Que ele seja esquecido, A margem do caminho do progresso, E do desenvolvimento. Bom dia, Amigos, Vamos a nossa agenda de leilões, De gado leiteiro, Na nossa região. Hoje, A partir das 16 horas, Leilão mostra de qualidade, De Lorena. Oferta de bezerros de corte, Fêmeas leiteiras holandesas, P.O.P.C. e girolandas, Selecionadas a nível de fazenda. Promoção, Sindicato Rural de Lorena e Piquete. Apoio, Cooperativa de Laticínio de Lorena e Piquete, Leite Lone em Vale. Organização, Pupio Leilões. Dia 26 de agosto, Sábado, A partir das 15 horas, Em Jacareí, Leilão Pérolas do Vale. Na primeira parte, Leilão de liquidação, De plantel de gado holandês, P.O. Do sítio luminoso, De Santo Antônio do Pinhal. Oferta de 60 cabeças, Entre bezerras, Novilhas e vacas. Na segunda parte, Às 17 horas, Oferta de 40 lotes, De fêmeas leiteiras, Holandesas e girolandas registradas. Tudo em 4 pagamentos. Promoção, Sindicato Rural de Jacareí. Organização, Pupio Leilões. Dia 3 de setembro, Domingo, Leilão Bom Sucesso, Em São José dos Campos, Com a oferta de bezerros de corte, Bezerras, Novilhas e vacas, Mestiças e cruzadas. Incluindo, As participantes, Do tradicional, Torneio Leiteiro do Bom Sucesso. Realização, Pupio Leilões. E por hoje é só. E até a próxima semana, Com mais novidades, Para os amigos criadores. Até lá. Na atividade da serra, Comprestou domingo passado, 22 anos de fundação, Na nova sede do município. Para comemorar a data, A prefeitura municipal, Realizou a festa do peão boiadeiro, E torneio leiteiro. A festa começou na sexta-feira, Com a distribuição de um bolo de 22 metros, E teve ainda rodeios, Provas diversas, E shows. Parabéns pra você, Cerca de 30 mil pessoas visitaram a cidade, Segundo os organizadores. Entre as atrações, Uma exposição de artesanato local, E barracas com produtos variados, E muita comida. O torneio leiteiro, Realizado pela Casa da Agricultura, E Prefeitura Municipal, Bateu o recorde de participação na região. Organizado para estimular o pecuarista, Melhorar a produtividade de seu rebanho, O evento foi um sucesso absoluto. Participaram 33 animais, Entre novilhas e vacas girolandas. 20 criadores dos municípios de Redenção da Serra, São Luís do Paraitinga e Natividade da Serra, Prestigiaram o torneio, E disputaram prêmios oferecidos pelos patrocinadores. A vaca vencedora foi Moira, Do criador José Ribeiro Alves, Que levou o prêmio e o banho do leite. Como foi o nível dos animais que participaram do torneio? Esse ano nós estamos com um nível muito bom, E conseguimos trazer, inclusive, Outras categorias que ainda não atingiram o nível que nós estávamos esperando. O interessante é que essas pessoas estão participando, Estão procurando e aprendendo Com os que estão com um nível superior àquele esperado por todos esses anos. Quais foram essas categorias? Nós temos a categoria de vacas mais raçadas, Nós não classificamos como vacas holandesas, Por não terem um registro. E categorias de gado girolanda, Incluindo novilhas de seis dentes e quatro dentes. Este ano quer dizer que superou as expectativas de vocês, organizadores? Superou, superou e muito. Quase 100% que nós não contávamos com tantos participantes, E nem com o nível, Porque nós estamos, até agora, com uma média bastante elevada. Qual a importância da Comevap apoiar um torneio leiteiro como este? Para nós, né, é um incentivo maior para o produtor, né, E cada vez mais está melhorando o nosso torneio leiteiro, O produtor se sente honrado, a Comevap dá o apoio. Mas a atração maior foi a realização do rodeio organizado pela companhia Biru Biru. As montarias em touros e cavalos foram realizadas em três dias, Com a soma de pontos corridos. Participaram 50 peões convidados. Ninguém conversa com ninguém, O cowboy vai mandar abrir a porta, É pra ganhar dinheiro, Aperta quem não vai, Que o povo não gosta, Vamos pra ele, Pode acorde, Eu falei que ele é bom, Aperta, Aperta quem não vai, Aperta o papo lá do meu, Aperta uma espada de pás, Vai embora, Vai embora crioulo, Vai embora, É cavalo explosivo, É cavalo do Biru Biru, É cavalo duro aí, Vivo! Aperta o papo lá pra cá, Ajeitou o vento, Aperta o mar, Aperta o papo lá pra cá, Que o povo não gosta, Gente do céu, Vamos ajudar o cowboy, Sábado que vem, A TV Maneirantes mostra-se, Mostra, Mostra, Essa festa bonita, Foi embora, O cavaleiro é Jorge, É cavaleiro duro, É cavalo metalônico, É assim o português, É pra ele, 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 Aí criou o cavalo duro, Cavalo duro, Vou pegar, Vou pegar, Ajeitou o troco, Aí o Marquinhos seguiu a porta, Toro brinquedo do Tião Carlos, Nossa Senhora rodou, Vamos ao Marquinhos, Vamos apertar o toro, Sensacional, Colôs, A outra conquista do Biru Biru, Foi embora, Contra a violenta, Bateu o rodou, Segura a Vilma na moringa, Cavaleiro duro, Voltou na traia, Aí boa garota, Esforiou de novo, Beleza, Aí grita com ele, Grita com ele, Meu povo, Boa, 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 Palmas, 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 Palmas de novo, Palmas pra ele, Abriu a boca do Balajé, O seu chato, Pra lá, Pra cá, Gente do céu, Entrou na roda, Rodou, Ai, Ai, Esperou o pepão do Tião Carlos, Rapido, A primeira foi embora, Foi embora o cavaleiro, O cavalo duro, É paraíso, É cavaleiro, Tudo certo, O português, Pateu, Ele acompanhou, Adair, Gonçalves, Aplaudi ele de novo, Aí beleza, Coisa, Milou, Aplaudi ele, Grita com ele, Meu povo, Boa, 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 Pode pegar, Pode pegar, Pode pegar, Ninguém vai abrir a porteira agora, Abriu a boca do Balajé, Aplaudi, Rodou na boca do Gassar, Te ajuda o todo, Nas escolas, Boa, Colosso, Pode a sola de ai, 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 Gente do céu, Amor, Foi embora, Foi embora, O cavaleiro apaixonado, O cavalo, Vê que ganha, Cavalo duro, Foi embora, O cavaleiro aplaudi, Ele é a última da noite, Vai indo embora, A festa, A bonita, Vamos ver, Cavaleiro duro, Cavaleiro duro, Boa, Boa, Na minha opinião, Foi uma das maiores festas já realizadas na Natividade da Serra, Graças ao povo ordeiro de Natividade, A colaboração da Câmara Municipal, Do meu vice-prefeito Mirão, Da comissão organizadora, Dos organizadores do torneio eleiteiro, Na pessoa da Agrônima Sandra, Do Luiz Paulo, Do Zazão, Presidente dessa comissão, Enfim, De todos os funcionários da prefeitura, Foi uma ótima festa, Onde o povo de Natividade está de parabéns, E no vigésimo segundo aniversário dessa cidade, Pois é, Mais essa festa com sucesso, Essa comissão, Mais uma vez, Acreditou no trabalho da gente, Já é a quinta festa que a gente faz nessa cidade, Trabalhando com seriedade, Graças a Deus, Estamos aí, Pegando o Vale do Paraíba inteira, É a companhia que está fazendo, Campeão em touros, Cavaleiro, Cavaleiro Menonça, Da cidade de Jardim, Campeão, Rodeiro em cavalos, Gilmar Amorim, Da cidade de Fiquete, As noites foram animadas, Com muita música, O destaque foi o show do cantor Jair Rodrigues, Que empolgou o público, Com sucessos como, Majestade, O Sabiá, O que é o tempo, Que dentro de um repeta, Todo meu inconsciente, De uma reina natural, Todo meu povo cantando bonito, Lançador Jair Rodrigues, Chegando agora, Pro lugar de um dedo, Quero uma realidade preguiçosa na lenda, Em minha volta, Que pareia de paz, Cantando para o Magistério Sábia, A majestade e o sábia Tô indo agora, tomar banho de cascata Quero a gente nas marcas, onde é o show que eu vejo Aqui eu vejo claritas, lindas e selvagens Todas me dando passagem, eu fumo a seu corpo meu Quero a gente nas marcas, onde é o show que eu vejo A majestade e o sábia O núcleo Marcha Vale, que reúne criadores de cavalo manga larga marchador Realiza de 25 a 27 a primeira feira do cavalo manga larga marchador O evento acontece no recinto da Fapija Essa é a oportunidade para quem quiser adquirir animais de qualidade Com registro e a preços acessíveis Maiores informações pelo fone 0123-229066 Hoje e amanhã em Lagoinha tem a festa do Peão Boiadeiro e Torneio Leiteiro Organizados pela Prefeitura Municipal E vamos agora a nossa agenda rural De 23 a 25 em Jacareí, na Escola Agrícola, acontece curso de Piscicultura Dias 30 e 31 em São Luís do Paraitinga, curso sobre criação de bezerros Dias 5 e 6 em São Luís do Paraitinga, curso de encilagem Dias 12, 13 e 14 em Jacareí, na Escola Agrícola, curso de Ranicultura O Vale Rural fica por aqui, mas antes, não se esqueça de anotar nossos endereços e telefones Escreva pra gente, mandando sugestões ou críticas para o nosso programa Vale Rural, em Paraibuna, Avenida São José, número 53, Casa 1, telefone 0123-620018 Em Taubaté, Rua Bispo Rodovalho 104, sala 32, telefone 0122-335957 Tenham todos uma boa semana e até o próximo sábado, se Deus quiser Nessa estrada que leva ao futuro e ao passado que ainda está lá Se chega um vale de riquezas, de crenças, de gente de todo lugar É festa, alegria do povo, força e raça pra trabalhar Plantando e colhendo a história, criando o futuro do nosso lugar Chão é forte, terra encantada, que as águas venham a abençoar A beleza de ser natural, esse é o Vale Rural Vale Rural, oferecimento paulista, tradição de qualidade A beleza de ser natural, esse é o Vale Rural Vale Rural, oferecimento paulista, tradição de qualidade E a beleza de ser natural, esse é o Vale Rural